Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Aí a teoria do Big Bang começa a implodir. E a cabeça dessas pessoas que estudam isso começa também a se bagunçar, né? É. Eu acompanho muito esse assunto, até que está relacionado com a filosofia, que, de fato, a teoria do Big Bang está sendo assim. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Mas posta em cheque, em dúvida, né? Ultimamente. Porque tem teorias alternativas que estão se adequando melhor ao desenvolvimento da astrofísica e do que a gente está entendendo do universo até então. Me diz uma coisa. Sim. Diga aí. Você ia falar alguma coisa? Eu tenho um vídeo que eu acho muito, que ele está sendo revisitado, que é David Bonson. Não sei se você conhece. Ele ficou famoso no meio mais espiritual porque ele gravou conversas com aquele sábio indiano Jidu Krishnamurti. Sim. E ele foi aluno de Einstein. E ele tem uma teoria cosmológica que é chamada da ordem implícita. que também tem essa coisa do eterno presente. Que não, na verdade, o começo e o fim são a mesma coisa. Bem em Bhagavad Gita, né? Sim, sim. O princípio e o fim, né? Que é o eterno presente. Sim. É bem interessante. Você que é professor de filosofia, o que é que a filosofia fala sobre isso? Nas tradições aí? Sobre essa questão da constituição do universo e tal? A respeito dessa teoria? Então, você tem algum... Você pode trazer para a gente alguma visão filosófica sobre isso? Algum filósofo que chegou a alcançar algo mais diferente da teoria atual? Um filósofo que se aproxima muito desses blocos de informações, Paulo, que eu te falei, ele não é muito estudado na academia. Ele é um filósofo sulfi. Ele morou na Sevilha. Ele era um persa que morava na Sevilha. O nome dele é Ibn Arabi. E Jung, por exemplo, o Carl Jung, ele pegou, assim, ele bebeu da fonte também um pouco dos arquétipos, que Ibn Arabi estudou muito. E ele era um sulfi, um místico do Oriente Médio, né? E ele tem essa ideia, ele tem uma tese bem, assim, ousada para a época dele, que é que o universo, a realidade, está se recriando esse eterno presente o tempo todo. Sim. Está em movimento constante. Movimento de criação e destruição constante. É. Para ele, Deus, ele respira criando e destruindo. E ele fala uma frase até bonita, que é como se fosse o nosso piscar de olhos, cada vez que a gente percebe algo, é porque algo já se renovou o tempo todo. Ele é de que época? Ele é do século XVI. Seria o equivalente à Idade Média aqui. Mas ele estava num lugar que era meio cosmopolita, que tinha judeus, os sulfis, os islâmicos, né? Místicos. E tinha também os cristãos místicos, que entraram em contato nessa cultura rica. E eu gosto muito de Heráclito, ele tem umas noções bem interessantes, assim. Sim. Do rio, que você nunca nada no mesmo rio, como é que ele fala? Se você tomar banho no rio, todo dia no mesmo rio, na verdade não é o mesmo rio. É outro rio. Nem você é o mesmo também, né? Nem você é o mesmo, é. Então é a perna... Então eu gosto muito dessa noção de Heráclito. O homem não pode tomar banho no mesmo rio duas vezes, né? Pois é. Aliás, a gente não pode fazer nada duas vezes, baseado nessa visão aí. Ele deu a ideia do rio, mas, por exemplo, eu sou casado há 41 anos, quer dizer, entre casamento, namoro, 41 anos, e eu costumo brincar dizendo, eu nunca dormi com a mesma mulher mais de uma noite. Porque ela cada dia é uma mulher, né? E eu cada dia sou um homem diferente. A gente só pensa... porque isso tem um frescor, né? As pessoas que a gente ama, tem uma certa magia que ela continua, né? Isso. Muita gente reclama que a rotina e tudo, mas quando a gente tem noção disso, que a gente nunca é o mesmo, tem um certo frescor também, né? Não, cada dia é um dia novo, quando você tem essa noção, né? Tudo se transforma. E aquela menina que eu conheci, quando eu tinha 23 anos, né? Já não existe mais. Algo dela ainda persiste. Talvez um fio condutor, né? Mas a mulher que hoje eu vivo não é mais aquela menina, nem eu sou mais aquele menino. Então, a cada dia nós somos diferentes. A gente só percebe essa diferença quando observa o bloco de tempo mais largo, digamos, 5 anos, 10 anos, a gente percebe. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece todos os dias. A mudança, ela não é... Ela é perceptível depois de muito tempo, mas ela acontece muito lentamente. Um pouquinho a cada dia. Então, todo dia você é diferente. E Heráclito percebeu isso aqui, né? Nesse nosso plano, pelo menos. Ele observava muito o plano físico, né? É assim que a coisa funciona. Agora, a gente pode transportar isso para outros planos também. Bom, se bem que na época tinha um concorrente de Heráclito, né? Parmênides. Não sei se era Parmênides, né? Parmênides, que era exatamente o contrário, né? Ele dizia, nada muda, né? No universo. Tudo é sempre o mesmo. E de fato... Tem essa briga, né? Assim, da teoria de um e outro. Mas, na verdade, eu acho que os dois são complementares. São complementares. Depende do foco, né? Você foca numa coisa, vê uma coisa. Foca noutra, vê outra coisa. Pois é. Parmênides, eu acho que ele estava parecido com aquelas máximas da sabedoria oriental, que é tratar o tempo, essa coisa impermanente, como ilusão. E o que é verdadeiro, nessa perspectiva, é esse presente que está fora do que é impermanente. Então, se essa realidade fora do impermanente é a verdadeira realidade, então, ela não está sujeita à mudança. Então, as duas coisas se complementam. É, digamos, só é real aquilo que nunca muda, né? E aquilo que muda o tempo todo é ilusório. Não existe. Aliás, só existe aquilo que é eterno. E o que se transforma não existe. É apenas uma ilusão. De fato, né? A gente pode observar isso porque existe a natureza do absoluto, né? Que é aquele eterno que nunca muda. E tem a natureza do... que não é absoluto relativo, né? Que é tudo. E as duas convivem. E as duas são reais. Você não pode dizer é um ou é outro. O problema deles era que eles queriam provar que a deles era correta, né? A teoria deles e a visão deles era correta. Mas, na verdade, inclusive, teve até um filósofo depois, né? Que começou a querer conciliar essas duas visões. Eu não me lembro exatamente quem foi. Talvez o filósofo moderno. Que ele começou a... Platão e Aristóteles tentaram, de certa forma. Tentaram, né? Tentaram, é. Aristóteles tentou realmente ampliar, se desprender um pouco daquela dualidade, né? De Platão, né? Que Platão dizia existe o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, e onde as coisas realmente são o que são. E aqui, nesse mundo aqui das coisas, né? Seria só uma ideia uma ideia muito assim, muito mal elaborada do que existe lá, né? Seria um reflexo, né? Mas ele distinguia bem esses dois mundos, né? Assim, o que eu acho interessante é o mito da caverna de Platão. Acho que você conhece, né? Conheço. Que Platão vai dizer nesse mito que o que a gente vê é só sombras de uma realidade maior. De certa forma, quando a gente está nesse estado que eu tive na EQM, Paulo, o que está lá que a gente está vivendo, essas cenas que eu vivi da minha vida, parecem ser muito mais reais mesmo, entende? Aí, hoje, como a gente tem mais conhecimento científico do funcionamento do cérebro, eu acho que é o próprio cérebro que ele, por natureza e por questão que a gente já conversou de sobrevivência, ele é necessário ficar mais limitado, mais apagado, assim eu diria, entendeu? É. Isso me lembra um pouquinho o mito da caverna de Platão. É, ele não estava totalmente, a gente não pode dizer que ele estava errado e que Aristóteles estava certo, que Aristóteles tentou dizer que é tudo uma coisa só, não existe essa separação. Também estava certo, E olha isso, ele também estava certo. Pois é. Porque não existe separação, é só uma percepção. É verdade, é só uma questão de percepção. É, muito legal essa, essas visões filosóficas, muito antigas, mas eu entendo que a filosofia vai muito mais rápido do que a ciência, a ciência mesmo propriamente dita, a ciência moderna, tudo tem que ser provado, experimentado e repetido para poder se tornar real, considerado real, mas a filosofia vai muito mais rápido, longe, muito mais longe e muito mais rápido do que a ciência. A ciência nunca vai conseguir alcançar, né, as pernas da filosofia. A ciência é maravilhosa na forma como ela faz entender, assim, o funcionamento das coisas, né, e transforma isso em condições melhores para a nossa vida. Certo. Mas ela nunca vai, não é tarefa nem dela de refletir sobre essas questões mais profundas que a gente está conversando. Eu achei até interessante você dizer isso. A ciência tem a finalidade dela, prática, na nossa vida, tanto para o bem como para o mal, né, porque tudo que ela descobre pode ser usado para as duas coisas, né, por exemplo, a energia atômica, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas a função dela não é explicar as teorias, mais profundas, né, criar teorias mais profundas sobre a existência não cabe à ciência, realmente. A gente tem que encontrar outros. Como? Exato. É mais, o trabalho de tentar, o trabalho mais útil, de entender como é que funcionam os fenômenos da natureza e transformar isso em tecnologias, em coisas melhores, e até em compreensão mesmo do físico, né, do cérebro e tudo. embora ela nunca vai chegar a dizer o que é consciência, eu, simplesmente, eu acho que o cientista que estiver tentando encontrar essa resposta através do, das ferramentas da ciência não vai chegar muito longe, não. Isso aí eu estou bem convencido. É, se bem que a gente pode chegar numa ideia de verdade muito, muito consistente, como eu disse, quando você começa a comparar relatos de experiências, começa a ver pontos em comum, coisas que não poderiam nunca ter sido inventadas, porque como é que você inventa uma coisa aqui, outro inventa ali, as duas coisas são iguais, né. Então, você pode tirar aí conclusões muito interessantes, e muito embora você não possa provar cientificamente, mas você chega numa ideia que convence de fato que aquilo é verdade. Eu, pelo menos, de tanto ver esses relatos se analisar, eu já tenho uma visão de mundo, né, que eu não posso provar pra ninguém, mas que eu já uso na minha vida prática, do dia a dia, aquilo que eu tenho aprendido, né, nesses relatos. É, os padrões, né, que tem... Eu, depois dessa experiência eu fui ler, né, atrás, e eu fiquei maravilhado quando eu li a experiência de quase morte que tem no livro de Platão chamado Fédon, depois eu li o livro tibetano dos mortos que também tem um processo parecido, tem padrões, cada cultura tentando explicar diferente, mas os padrões estão ali, e tem o livro dos mortos dos egípcios também. Aquela experiência do soldado, né, Er, o nome dele, Er, que é do livro de Platão, você acha que essa observação desses fenômenos influenciou essa criação dessas teorias de Platão aí, da existência de dois mundos e tentar descrever como a diferença entre os dois, comparar? É difícil, assim, te dizer, Paulo, porque Platão, ele, antes dele começar a registrar as suas ideias e escrever, ele teve contato com os egípcios, né, que tinha a tradição já do hermetismo, de Hermes e tudo, eu não sei, Platão tinha, ele, eu analisando, assim, a obra toda dele, ele tem, é como se tivesse dois lados, um racionalista e ao mesmo tempo um místico também. Sim, era uma, ele estava em conflito. Metafísico, ele era metafísico no caso, né? Um metafísico, é. Então Platão tinha esses dois lados, eu acho que, ele deve ter resolvido de alguma forma dentro dele isso, mas ele, eu acho que ele teve acesso a esses conhecimentos também dos egípcios. É, inclusive esse conhecimento vinha desde os pré-socráticos, no caso, é, é, aquele que, matemático, né, que, Pitágoras, né, Pitágoras, né, que era um pré-socrático, né, que, que foi pro Egito também, aprendeu muito lá, né, aquelas, sobre matemática mesmo, e tal, e aí ele começou, ele começou a achar que os números era, era a base de tudo que existia, né, porque naquele tempo os pré-socráticos, eles tentavam, é, identificar a, a base de tudo que existia, né, aquele que, que, o mínimo, o máximo da redução de tudo que existe, e ele chegou à conclusão bem abstrata de que era matemática, que eram os números, né, e definiam tudo, enquanto outros achavam que era a luz, outros achavam que era o ar, outros era a água, né, os físicos da época, né. É, ele faz uma analogia também com a, com a música, né, com as cordas musicais e tudo que ele trata de uma forma, ele analisa essa forma matemática. Na minha experiência com a de morte, Paulo, eu também tive uma sensação assim, que essa organização, hoje em dia eu sou bem aberto à ideia de que existe talvez uma matemática, assim, transcendente, uma geometria sagrada, porque realmente tudo é muito harmônico, esses fractais, esses mandalas se formando, e a gente vê o reflexo disso na própria natureza da gente, né, aqueles estalactites, cristais, né, cristais de água, né, cristais, é, a gente vê esses fractais também, né, essas proporções, né, então acho que Pitágoras teve algum insight relacionado a isso também. inclusive assim, o hermetismo, que é uma tradição que vem do Egito, ele diz tudo é mente, quer dizer, tudo é mental, quer dizer, a mente divina, isso que a gente chama de Deus, né, a grande mente, tá presente em tudo, né, num cristal de água, ele sabe como organizar aquilo ali, é invisível pra gente, a gente só vê através de instrumentos, né, mas ele organiza aquilo ali, é tudo que é organizado, digamos, a gente sabe que tudo é composto por átomos, é, tudo é feito de luz, porque o átomo, quando vai sendo subdividido, ele vai se transformando em partículas de luz, e deixa de ter matéria, né, pelo menos a gente já chegou a isso, é, quem organiza isso, de forma que cada coisa tem a sua forma, e permaneça naquele, naquela forma, pelo menos provisoriamente, e vá se transformando, seguindo uma, uma ordem, seguindo uma lei, é dizer, só pode existir intrinsecamente a tudo, uma mente, né, uma mente única, inclusive, que sincroniza todas essas coisas. Até o que nosso cérebro considera, talvez, como desarmônico, é, disforme, desequilibrado, talvez, se a gente olhar, de uma forma mais ampla, faça parte de uma sinfonia mesmo. Isso. É, que cada, cada coisa, se equilibra, acha uma, uma harmonia, né, maior, né. Não existe desordem, né, só existe ordem, e mesmo o caos, ele faz parte desse processo, porque, inclusive, assim, a gente considerando a teoria de que tudo está em movimento, né, filosoficamente falando, tudo está em constante movimento, tudo está sendo criado e destruído ao mesmo tempo, o tempo todo. É, isso aí, é, traz a ideia de que, é, como é que eu estava, eu estava, tentando trazer essa ideia, e me perdi um pouco onde eu queria chegar. Mas, é a ideia de que, essa, essa questão, ah, é que o caos, o caos faz parte, por quê? Enquanto as coisas estão se construindo, se organizando, né, da ideia de ordem, mas elas também têm que se destruir, para poder se reorganizar. E essa destruição faz parte da ordem. Quando ela acontece, parece uma desordem, mas ela é parte do processo, né, é isso que eu queria dizer. A palavra cosmos, em grego, significa ordem mesmo. Os gregos antigos lá, chamavam o universo de ordem mesmo, né? É, exato, cosmos. Daí vem a palavra cosméticos, cosméticos, transformar tudo em ordem, em beleza, né, a pessoa, por exemplo, eu, por exemplo, se tivesse feito uma maquiagem, estava bem, mais bem apresentado aqui, do que agora. Se tivesse usado um cosmético, o nome vem daí, né? Tá na moda, né, Paulo, essa questão da busca, de não envelhecer, de não morrer, né? É uma coisa que eu vejo muito, assim, na mídia, que os cientistas estão malucos para achar essa fórmula que a gente não vai mais envelhecer. Mas imagina, assim, se eles encontram uma fórmula que evite as pessoas de morrerem, que o número de mortalidade diminua, como é que vai ficar o planeta Terra, né? Como é que vai ficar a harmonia? Não, e as pessoas, e o tédio? O tédio de ter 300 anos, 400, e estar aqui ainda, e nada acontece, nada muda. A gente pode ver o envelhecimento, a morte também, como esse processo, né? De ordem. Exato, é. O caos faz parte da ordem, né? Então, realmente é bastante interessante. Aí a gente chega naquele ponto que você falou do passado, presente e futuro. Estarem em constante mudança. Como o passado pode mudar, a gente pode pensar, né? Mas a verdade é o seguinte, o passado muda o tempo todo, quando você se lembra dele. Porque quando você, um fato que aconteceu com você, por exemplo, entre sua namorada e você, que você achou que era banal, sempre que lembrava dele, achava, não, aquilo era uma coisa banal. Mas depois que você passou pela EQM e ressignificou aquilo, o passado mudou. Quer dizer, você não acha mais que aquilo era uma coisa banal, aquilo ali era uma coisa séria, profunda, era um impacto profundo. E aquilo transformou você no presente. Você hoje toma mais cuidado quando vai lidar com as pessoas, porque descobriu que o passado mudou e o passado interferiu no presente. mais fácil é perceber que o presente vai mudar o futuro, né? O futuro é algo que está aqui completamente indefinido e cada escolha que você faz hoje determina um futuro diferente. Se você, por exemplo, eu vou ficar em casa hoje, isso determina um futuro. Eu vou sair de casa hoje, vou para um bar, vou para uma festa, isso determina outro futuro. Por exemplo, aquela tua escolha de ir para o bar naquela noite tomar uma cerveja com os amigos depois de ter tomado remédio para a depressão, mudou que eu fui lembrado completamente. Hã? É. Engraçante que eu não lembrei, eu juro você que eu não lembrei, não passou a noite todinha na minha cabeça que ela tinha dado essa recomendação. Uhum. Porque eu acho interessante isso, porque eu não faria isso não, assim, em outra... se tivesse pensado melhor, né? É. Geralmente eu sou bem cauteloso, assim, para tomar decisões. Acontece que a gente não tem um controle de tudo, né? Tem coisas que tem que acontecer. E tem coisas que a gente escolhe. O nosso livre-arbítrio, né? Ele é muito falho. Porque ele é muito limitado. Ele é um... É uma escolha que a gente faz dentro de condições dadas. E muita coisa escapa, né? no seu controle. Então, você toma a decisão errada, às vezes, como essa, por exemplo, porque não lembrou de um detalhe. Então, você escolheu isso? Não. Você escolheu ir para o bar. Mas você não escolheu o resultado disso. Então, o livre-arbítrio é assim. Ele funciona, ele existe, mas é algo muito relativo também. Existe algo superior. Quando eu paro para pensar nisso, Paulo, eu tenho, assim, não estou afirmando nem nada, não. Mas talvez, esse acontecimento que mudou a minha vida toda, de certa forma, tenha sido o caso do futuro, que está dentro do presente, ter sobressaído, assim, naquele presente que eu estava nessa noite. Entende? Não faz sentido o que eu estou dizendo. O futuro agiu retroativamente para poder chegar onde tinha que chegar. Ele teve que interferir no presente. Às vezes eu penso isso. Isso aí é muito legal, essas coisas que a gente está falando, porque isso aí tira um peso enorme de cima da gente. A gente se torna um pouquinho um taoísta. O taoísmo, não sei se você já estudou, mas o taoísmo, ele tem aquela ideia de que deve deixar fluir, deixa as coisas acontecerem, que elas mesmas se resolvem. aceitar a realidade como ela é, sem querer interferir demais. Não interferir muito, né? Deixa fluir. Certamente, assim, pela amplidão e por a gente ter acesso muito limitado da realidade, eu acho que tem muito mais coisas em jogo, pequenas coisas nas nossas vidas, que a gente só vai compreender muito provavelmente depois. O estoicismo, né, também tem muito assim de aceitar, né, a realidade como ela acontece. E quando a gente confia, a gente entende que existe uma mente maior, a grande mente que está controlando tudo isso, que está organizando tudo isso, e a gente passa a confiar nela, que a gente se sente tão pequeno no meio disso tudo, que a gente, de repente, não confia mais no nosso controle. Por mais que você seja um cara cuidadoso, atencioso, naquela noite, você não tomou o cuidado de não beber. E a coisa aconteceu, e fluiu, escapou do teu controle. Mas se você tem consciência de que existe uma mente superior a tudo isso, e você entrega ela, e você confia nela e segue, como uma criança, por exemplo, que vai com o pai e não questiona ao pai se ele é capaz de proteger ele ou não. Se ele está com o pai, ele sabe que está protegido, não tem para onde, e confia plenamente. Então, quando a gente tem essa atitude também diante da vida, imagina o peso que você tira de cima de você, né? É, eu senti esse relaxamento de tudo. até na época de frustração, quando você volta a fazer besteira e tudo, você sente frustrado, você se sente triste, você se sente até culpado também, mas eu acho que é onde vem a sabedoria de que alguma coisa vem e consola, é quando a gente se lembra, assim, tem algo muito maior, muito maior mesmo. E tanta coisa que a gente julga que fez errado lá atrás, vai ver que, na verdade, foi muito importante, assim, até para a vida de outras pessoas, né? É muito complicado, Paulo, assim, a gente definir, assim, a forma de eu lidar com a vida é, primeiro, estar alinhado com a minha intenção, mais benéfica, e tentar causar o menos danos possíveis para as pessoas, e sabendo disso, compreendendo que eu posso, ainda assim, errar. E aí, você vai ter compaixão também no tratamento com você mesmo, né? Você vai, também não vai se julgar com rigor, não vai se condenar, se culpar pelo que fez de errado, porque você, afinal de contas, está sujeito ao erro, você é um cara falho, né? Aliás, você não é falho, né? Se a gente olhar nesse sentido, você é perfeito e nunca erra. Apenas as coisas não saem como você pensou que eles sairiam, porque aquele acerto está conectado com algo muito maior que escapa do teu controle, né? quando você, até uma ofensa que você faz a alguém que é considerado um erro, na verdade, não foi, porque aquilo está conectado com algo maior que precisava ser daquele jeito e precisava que você cometesse aquele erro. É. Quantas vezes eu estava no mau dia e saí depois, bem depois da EQM, assim, recentemente, por exemplo, você está naquele dia ruim que acha que está tudo dando errado, aí parece que acontece, Paulo, às vezes, que você precisa chegar nesse ponto para alguma coisa se clarear ali e você ter algum insight. É. Então a sensação é que talvez algumas coisas que a gente precisa passar mesmo é para chegar num tal ponto que você solta para ter a redenção para poder abrir uma fenda e uma luz de compreensão entrar. É. Jesus dizia assim que nada vos perturbe. Nada. Mesmo que o mundo desabe na sua frente, né? Uma guerra explodiu e você está no meio do bombardeio. Que isso não te perturbe. Eu sei que nós somos humanos, a gente está encarnado e aquilo dói na carne, né? Aquele fogo vai queimar a tua carne, você vai se contrair. vai te impactar emocionalmente ver tudo aquilo acontecendo. Tua mente vai ficar confusa, mas se você conseguir não se identificar com o corpo, nem com a mente, nem com as emoções, você se descolar disso e ver que você é uma consciência que está acima daquilo tudo, aquilo tudo depois, logo em seguida, vai significar nada para você. Vai ser relativizado, né? Perdeu a adequidade, né? É, você tem uma visão mais ampla. É uma coisa pesada. Você, aos poucos, vai ficando menos afetado pelas coisas que acontecem fora de você, porque você começa a compreender, você começa a ficar menos frustrado. Eu, por exemplo, quantos planos eu fiz para coisas interessantíssimas, viagens, passeios, e de repente aconteceu alguma coisa que mudou tudo, que eu não pude mais fazer daquela forma, e aí você não fica frustrado, porque assim que você vê que a coisa se desfez ali, você já olha para outro horizonte e diz, é porque algo precisou mudar aquele plano, porque algo melhor está para acontecer. Você se torna mais otimista, né? Então, quando a gente vai ampliando nossa capacidade de percepção de como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, você vai se tornando tão grande que depois nada consegue mais tirar a tua paz, nada consegue mais te perturbar, porque a tua paz é interior, né? Ela não está condicionada pelo que está acontecendo fora. Eu acho que a percepção da gente também vai abrindo para receber o que está acontecendo, né? no momento. Essa sincronicidade que a gente começa a perceber mais, eu acho que tem a ver com isso, né? Que a gente tem uma carga mental muito grande, que não tem mais tanta importância, e, assim, pelo menos o mundo ele fica mais encantado, assim, no sentido de a gente ver coisas que aparentemente a gente não repara muito, mas fica mais, tem mais sentido. Exato. Pois é, então, são esses os frutos que eu gosto muito de colher dessas experiências, entender muito mais o que é que a gente consegue aprender e desfrutar para a nossa vida, para a nossa existência, à medida que a gente vai aprendendo sobre a realidade, e você é um porta-voz, né? Você que viveu essa experiência, vem e traz o recado para a gente. É como aquela pessoa da caverna de Platão que saiu e volta para contar para os outros que existe algo muito maior do que eles imaginam lá fora, né? Agora, isso perturba as estruturas estabelecidas. Digamos, se você traz uma ideia dessa, você vai perturbar as pessoas que estão centradas em doutrinas, em tradições religiosas, por exemplo, né? Se eu disser que Deus não existe, que Ele não está em lugar nenhum para uma pessoa religiosa, ela vai dizer então você é um ateu, né? Você não acredita. não, não é que eu não acredito em Deus. Acontece que eu não vou encontrar Ele em canto nenhum. Eu posso procurar em todas as camadas, em todos os planos, em todos os universos. Eu não vou encontrar um Deus sentado num trono. Porque se a gente encontrasse, significaria que Ele seria limitado, né? Ele seria extremamente limitado, né? É, porque Ele não teria, Ele não estaria infiltrado em tudo que existe, assim como a gente está vendo agora, né? Então, não é que eu não creia em Deus, eu não creio naquele Deus, eu consigo, inclusive, ampliar a minha percepção de Deus, muito mais do que se eu acreditasse naquele Deus, né? Que está sentado num trono e governando tudo de algum lugar e olhando por uma tela o que está acontecendo nos mundos aí afora, né? Então, quando essa pessoa que saiu da caverna volta, ela não é bem recebida pelos que estão lá dentro. Aqueles que dominam todo o conhecimento da caverna, naquele que sabe explicar o que é cada sombra, tem todas as teorias, as relações, ele tem um conhecimento, tem um saber, né? Então, ele tem um poder lá dentro, ele tem um poder, tem um status lá dentro da caverna de ser conhecedor da coisa. Aí vem um cara lá fora e diz, olha, nada disso do que você está falando é verdade. Nada se sustenta porque a realidade é outra. Isso a gente vê muito no mundo acadêmico, por exemplo, onde existe uma teoria, uma corrente que você defende e você não quer largar aquilo porque você é um professor catedrático que entende profundamente daquele sistema. Aí vem um outro e diz, olha, tudo isso que você está dizendo aí não existe, isso não é real. aí você é capaz de querer matar o cara porque ele está tirando de você o poder que você tem do conhecimento, do saber, né? Aquilo lhe dá um status, lhe dá uma posição superior dentro daquele sistema e aí vem uma pessoa para tirar aquilo de você. Então, a reação dos que estão na caverna é natural e inevitável. eu vejo muito isso na academia e a forma como eu não estou generalizando óbvio, acho que está aos pouquinhos melhorando mas de fato se eu eu estou falando sobre as minhas experiências aqui de fato se eu fosse falar na academia eu teria minha vida acadêmica prejudicada profissional. Muitas pessoas muitos pensadores que resolveram desse passo usado querendo ou não pagar um preço muito claro muito caro, né? Desde Giordano Bruno que foi queimado na fogueira Galileu que quase hoje em dia por exemplo Jung que eu considero um dos maiores pensadores do século passado até hoje ele é ignorado na grade de psicologia do curso de psicologia Muitos filósofos que eu acho que deveriam ser falados são ignorados então infelizmente eu acho que existe uma uma dominância de pensamento que tem que se adequar ao paradigma da gente materialista e tudo que vem uma visão muito diferente dessa realidade é considerado como uma ameaça de certa forma Olha você viu o caso Sim inconsciente às vezes a pessoa reage automaticamente você veja o caso de Jesus Jesus surgiu numa época que a religião estava estabelecida há alguns milênios a religião judaica e ele veio trazer ideias completamente subversivas que questionavam aquilo que estava estabelecido e o que é que aconteceu com ele foi assassinado o que é que aconteceu com Sócrates que foi questionar também toda aquela como é que se diz a ideia pré-estabelecida da existência dos deuses daquelas histórias todas a gente chama da mitologia grega que era ensinado nas escolas aquilo era o conhecimento oficial aí vem Sócrates e começa a questionar aquilo ali questionar tudo que estava estabelecido de verdade começar a buscar outras a desconstruir as verdades ele passou a ser o que? odiado porque ele estava mexendo com estruturas de poder porque aquelas verdades estabelecidas davam um status de poder a determinadas elites e aí vem ele e vai subverter aquela ordem então ele é assassinado pois é é uma estrutura de poder mesmo até como se fosse estar de uma forma muito imperceptível pela maioria das pessoas e as pessoas também que resolvem questionar um pouco essa estrutura às vezes tem até medo que ele está dando um passo desconhecido e está indo uma direção que todo mundo considera perigosa ameaçadora então subversivo É bom a gente entender como essas coisas funcionam para entender a história de alguns personagens porque eles terminaram daquele jeito porque alguns foram escolhidos para serem heróis quando antes eram considerados bandidos você vê Tiradentes Tiradentes foi enforcado e esquartejado e pendurado nos postos para as pessoas verem o que acontece com os traidores no caso do império do sistema estabelecido depois que veio a república ele foi considerado herói afinal ele é herói ou ele é bandido na verdade isso aí seria um questionamento até socrático se alguém disser não Tiradentes é um herói mas por que ele é um herói se ele antes era um bandido ele foi morto e tal então ele poderia não chegar a conclusão nenhuma mas ele ia mostrar para você que o que você estava afirmando não era uma verdade então a questão da verdade ela é muito relativa dependendo da forma como você olha mas a gente que está aqui conversando sobre isso a gente está buscando uma verdade que transcende toda essa verdade mundana que estabelecida aqui quem é que é herói quem é que é bandido o que é certo o que é errado o que é que é valor o que não é valor depende das estruturas existentes ali se você está num país democrático e você fala em ditadura você está falando um absurdo e se você prega a ditadura num país democrático você está sendo subversivo quando o contrário também é a verdade se você está num país na Coreia do Norte e você quer falar em democracia ali dentro você está um absurdo você vai ser morto imediatamente então o que é a verdade o que é bom afinal é falar em democracia ou falar em ditadura depende de onde você estiver né ô Paulo imagina a nossa situação aqui falando de um assunto que tão assim controverso né pra maioria das pessoas até eu estar contando isso aqui eu acho que se eu contei um pouquinho dessa experiência pra cinco pessoas é muito e imagina a gente está dando exemplos está dando exemplos mas imagina uma situação que você não consegue mais se enquadrar em nenhuma categoria assim muito fixa dessa sociedade isso é o mais desafiador eu acho até hoje é com certeza você não ter um time de futebol pra torcer por ele você não ter uma religião pra lhe definir você não ter um partido político pra dizer eu sou de tal partido você não ter bandeiras pra defender afinal de contas quem você é o que você é as pessoas vão dizer que você está em cima do muro você é de direita ou você é de esquerda também é isso se você ficar quietinho ainda assim você ainda corre o risco de ser categorizado você vai ser acusado se você não seguir uma corrente você vai ter que se opor a alguém vai ter que se unir a alguém a nossa sociedade funciona desse jeito é bom que a gente tenha consciência disso você é feminista ou você é machista você é a favor da família patriarcal ou da família liberal que hoje em dia você é a favor de uma família formada por homem e mulher ou de homem e homem mulher e mulher o que é certo é bom a gente mostrar que não existe certo não existe errado existe o que está estabelecido e existe o que surge pra desafiar o que está estabelecido é bem esse é um assunto tanto e os nossos eu acho que o mais desafiador é justamente isso e agora como é que eu vou dizer nessa entende você chegar no elevador você chegar lá no elevador do seu prédio e o vizinho dizer mas tu visse o jogo ontem aí você dizer que jogo não é possível você não viu a final do campeonato o que é que você achou eu não faço ideia do que estava acontecendo você fica totalmente desambientado e o cara nunca mais vai comentar nada com você no elevador vai achar estranho uma pessoa estranha isso acontece você é de direita ou de esquerda não não sou nem direita nem esquerda você é a favor de Lula ou Bolsonaro porque se você não for de Bolsonaro você é de Lula se você não for de Lula você é de Bolsonaro é esquerdista se não for de Bolsonaro é direitista se não for de Lula então um dos dois você tem que se enquadrar e quando você diz que você não é de nenhum dos dois fica difícil mas essa visão que você traz do outro lado é que faz a gente relativizar tudo isso é justamente a história de de Parmênides e Heráclito é que um tem uma visão daqui o outro tem uma visão transcendental mais ampla então as duas coisas estão certas mas você pode escolher em determinados momentos você vai ter que pensar nenhuma coisa nem outra você vai ter que se posicionar aqui na hora de votar por exemplo eu não sou direita nem esquerda mas na hora de votar eu tenho que decidir quem é que eu vou votar né e ao mesmo tempo você vai ter vai manter aquela sua ideia de que tudo é um de que você não tem inimigos de que o mal que você causar a alguém você vai causar a você mesmo mas em determinado momento você tem que tomar uma atitude digamos você vê ali uma pessoa agredindo a outra você é capaz de entrar na briga e separar e até ter que usar de violência né você sabe que aquilo não é o que você está fazendo ao outro está fazendo a você mesmo mas em determinados momentos você tem que tomar uma atitude e em outro momento você tem que olhar de uma forma mais ampla então não vamos separar não vamos dizer o que é certo nem o que é errado tudo vai depender pelo menos na minha visão assim do da circunstância do momento que você está vivendo você pode olhar aquilo de perto ou de longe né se olha de perto você percebe uma coisa se olha de longe você percebe outra então a gente tem que ter esse jogo de cintura é o que eu penso é interessante tua reflexão Paulo realmente eu quando eu estou nessa questão de ter que decidir por isso ou aquilo eu pelo menos eu tento não consigo sempre não mas eu tento ver o que causaria menos danos sim para as pessoas pelo menos é um norteamento que eu tento dar então eu não me ligo muito em ideias fixas isso é certo ou errado mas de acordo com o que aparece na minha situação qual seria a opção que eu tenho que causaria menos danos é mais ou menos eu me lembro por exemplo do Bhagavad Gita pouca gente conhece aqui no ocidente no mundo cristão mas você já deve ter lido o Bhagavad Gita em que Arjuna é o discípulo e Krishna é o avatar no caso seria o papel do Jesus lá da Índia seria Krishna e aí Arjuna é um guerreiro e ele está ali incumbido de lutar para defender o reino dele e lutar contra os próprios parentes porque aquele reino está ali dividido era do pai dele e o tio tentou tomar então ele teve que lutar contra os ele teria que lutar contra os tios lutar contra os primos inclusive a sociedade estava dividida naquele momento e alguns mestres dele que foram mestres que ele tinha maior consideração estavam do outro lado e ele teria que entrar na guerra para matar esses mestres matar os primos matar os tios e ele dizia eu não posso fazer isso ele era um cara legal não gostava de violência apesar de ser um guerreiro mas ele se pudesse ele estaria correndo dessa situação se ele pudesse ele se enfiava num buraco e dizia eu não vou participar dessa guerra e foi o que ele disse a Krishna e Krishna disse a ele o que você é um guerreiro você vai ter que participar dessa guerra e ele disse mas como eu vou matar os meus parentes matar os meus mestres aí Krishna disse você não vai matar ninguém porque a morte não existe não existe ninguém consegue matar ninguém quer dizer aí parece até que Krishna estava pregando o ódio a guerra a violência mas ele estava simplesmente olhando de um ponto de vista muito mais elevado aquela circunstância e cada um tem que cumprir o seu papel isso é interessante na hora da gente escolher o que fazer ou o que não fazer às vezes você tem que você tem que fazer o que cabe a você naquele momento mesmo que pareça ser uma coisa difícil digamos você é um é um carcereiro né você fez um concurso para para agente penitenciário e lá dentro você tem que impor uma ordem e se o cara descumprir você tem que castigar tem que botar a pessoa na na cela do castigo e tudo mais e você diz poxa como eu vou fazer isso com o ser humano mas é o teu papel é a tua função e você está ali para aquilo então você não vai se você tiver consciência do que está fazendo e não fizer aquilo de forma pessoal se você fizer de forma impessoal você não estará acumulando carma culpa né é o que você tem que fazer é a tua função né isso é legal por exemplo a gente tem um animal de estimação que a gente tem que ele está com um problema sério de saúde ele precisa ir para o veterinário eu tinha um cachorro assim que ele faleceu eu até tenho uma história depois para contar sobre ele mas no dia que ele faleceu ele já estava num processo bem avançado e aí eu fui levado para o veterinário bichinho sofrendo muito sem entender o que estava acontecendo quando ele chegou Paulo na clínica veterinária ele entrou em desespero e chorava e tudo e aí eu penso assim a gente que estava fora da situação dele enquanto espécie enquanto um ser que tem consciência mas é mais limitado né ele não entendia aquilo achava aquilo horrível é como se a gente estivesse fazendo mal para ele né assim talvez ele pensasse isso né mas no fundo a gente estava querendo ajudar ele né e a gente tinha que fazer mesmo causando um sofrimento não isso acontece por exemplo eu tenho uma cachorrinha né ela já tem 11 anos 11 para 12 anos já e às vezes ela tem algum desarranjo intestinal agora mesmo ela estava com desenteria então a gente dava só ração para ela porque a ração não faz mal mas ela está acostumada a comer galinha está acostumada a gente estar na mesa dar um pedacinho de carne para ela dar um biscoito dar uma coisa diferente antigamente eu dava até um pedaço de queijo comecei a ver que o queijo fazia mal a ela comia queijo ela ficava com cólicas né então a gente quando ela está doente a gente nega a gente está ali comendo ela vem pedir implorar por um pedacinho de carne a gente não dá porque sabe que ela precisa comer sua ração até passar aquele problema que ela está tendo então a gente fica com muita pena e ela fica sem entender como assim você não vai me dar um pedaço de galinha você me dá todo dia e hoje você não vai dar por quê quer que eu fide errado mas você não pode dar e é para o bem dela né então talvez aconteça isso com a gente uma realidade maior seres maiores mais evoluídos às vezes eles veem a gente passando um mau bocado mas tem que deixar porque você precisa passar por aquilo para poder chegar onde tem que chegar né pois é bom você teria mais alguma acho que a gente já filosofou um bocado sobre a questão da tem muito mais coisa né que você trouxe tem a gente pode continuar mesmo que a gente hoje não 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 chegue nas experiências anteriores e posteriores e a gente grave outros outros encontros se você achar melhor a gente pode fazer em outro programa Paulo se você não fizer questão porque eu vejo coisas aqui que a gente poderia ainda extrair dessa tua experiência por exemplo você disse que a vida é é muito é encantada né cheia de magia é então eu li um livro uma vez que o título era somos todos feiticeiros todos somos feiticeiros porque a gente tá é praticando a magia o tempo todo né no momento em que nós temos um poder não só de receber as é impressões que o universo traz pra gente a gente pode também imprimir no universo alguma coisa a partir de nossas ações nossos pensamentos nossas intenções né então a gente pode criar um futuro como você tá dizendo o futuro tá o tempo todo sendo elaborado no presente então se você cria um futuro imediato ou um futuro distante você está imprimindo no universo alguma coisa que você decidiu você tá sendo ali um feiticeiro né também isso a gente pode entender dessa forma eu penso assim Paulo imagina assim a transformação incrível que aconteceria se um número bom de pessoas estivesse na mesma frequência na mesma intenção na mesma visualização de um futuro eu acho que eu não tenho ideia assim o que aconteceria mas eu tenho então assim boa segurança de afirmar que coisas incríveis seriam possíveis grandes transformações por exemplo quando acontece um acidente como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul um enchente um desastre e aí o Brasil inteiro se une para ajudar o Rio Grande do Sul se bem que no meio tem uns que apareceram para atrapalhar para tumultuar para distorcer para roubar mas é a minoria a maioria se comove se une no sentido de vamos ajudar o Sul aí não tem mais esse negócio de eu sou de esquerda de direita eu não ajudo o esquerdista não ajudo o direitista isso desaparece a gente não quer saber que time ele torce que religião ele tem a gente quer salvar o ser humano e aí todo mundo se une naquela intenção é mais ou menos isso que acontece que você citou já pensou se todo mundo se reunisse em torno de uma coisa só para ajudar só para contribuir para o bem então o mundo seria diferente ia ser bem mais simples isso pode não acontecer pode não acontecer em uma escala muito grande mas em pequenas escalas isso acontece em eventos como esse por exemplo e todo mundo se une para ajudar a socorrer alguém que está sofrendo você passou por um processo de cura inclusive porque dizem que a depressão não é só psicológica existe um componente químico bioquímico que determina o estado de depressão mas você passou por um processo tão transformador que transformou também bioquimicamente o teu corpo e te curou instantaneamente eu acredito Paulo sinceramente eu hoje em dia consigo compreender como é que o cérebro da gente funciona na depressão até coisas sensíveis assim a forma como mais distorcida a gente vê as coisas o corpo também psicossomatiza muito e eu senti tudo isso antes da experiência e foi muito instantânea a forma como isso desapareceu eu ligo muito isso aquela experiência no final de estar na cama com as vibrações que eu te falei sabe sim naquele momento um banho quente assim morno pelo corpo eu acho que talvez seja relacionado com isso com o processo de cura né é você chegou a ter depressão depois disso alguma vez tive momentos muito muito tristes mas não a esse ponto a minha separação da mãe do meu filho mesmo foi bem complicado mas eu não cheguei ao mesmo ponto não é realmente porque a gente não pode confundir depressão com tristeza né tristeza é um sentimento que a gente sente todo mundo tem direito de sentir mas a depressão é algo mais forte que ele domina e às vezes sem ter motivos você fica triste quem sabe qual o motivo outra coisa que eu queria eu queria também destacar a experiência que você teve de ver aquelas cores vibrantes aqueles desenhos daquelas mandalas que se formavam daqueles fractais que você teve assistindo aquilo tudo e ouvindo aquela música ao mesmo tempo e essas duas impressões interagindo entre si a música aquela experiência que você teve ali a gente pode pode comparar com a experiência estética que as pessoas têm aqui diante da arte por exemplo né se você escuta uma música que te toca lá dentro no coração e você até chora ouvindo aquela música eu mesmo já já chorei uma vez até inesperadamente eu dava aula de história da arte e pedi para os alunos fazerem um trabalho sobre acho que era o impressionismo alguma coisa assim e aí a equipe fez um trabalho fez uma expressão visual também artística pintura e uma das meninas começou a cantar ela fez uma música ela era sabia tocar violão sabia cantar muito bem fez uma música e quando a equipe foi apresentar aquele trabalho e ela começou a cantar eu comecei a chorar incontrolavelmente foi durante a pandemia a gente estava muito sensível eu estava dando aula pela internet e aí eu chorei diante daquela 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 experiência estética que é uma experiência que a gente tem diante da da beleza da arte e tudo mais e é uma experiência que você não tem como explicar é mais ou menos parecido com o que você viveu você viveu lá uma situação que você ficou maravilhado mas você não tem como explicar porque você sentiu aquilo nem exatamente o que você sentiu concordo é bem isso mesmo a poesia ela é muito interessante né Paulo porque ela consegue transformar a palavra em imagens eu acho que é mais ou menos também parecido porque a gente eu sei o que eu vivenciei sei a magnitude a intensidade sei o que vi mas eu só tenho recursos através da arte das metáforas das de analogias pra poder se aproximar né eu acho que a arte tem essa função talvez é justamente a arte é uma das expressões é uma das linguagens né mais poderosas porque ela te atinge lá dentro no teu coração te transforma e depois você não sabe dizer por que aquilo aconteceu né então eu acho que aquela experiência que você teve lá foi uma experiência estética e você disse que tinha comunicação né e você aprendeu coisas sem ouvir palavras né porque você não encontrou nenhum ser de luz ninguém falou com você por língua língua portuguesa ao mesmo tempo Paulo é interessante você tocar nesse ponto porque eu sentia uma inteligência muito clara assim entende que é como se talvez aquele se fosse um mediador alguma coisa do tipo sabe de algo maior às vezes eu tenho mas ele ele se comunicava com você através da visão e da audição de música através da arte né é é como se fosse um cenário criado para eu poder ter aquela experiência isso faz sentido sabe como se algo maior tivesse criado aquele cenário para eu vivenciar não precisou você ver um ser de luz em forma de gente te falando alguma coisa te ensinando alguma coisa porque você sentia de outra forma você se comunicava através da arte no caso das imagens das cores dos sonhos é é que inteligência isso aí com certeza sim aí estava se comunicando mas era por imagens era eu deixa eu ver se eu consigo Paulo imagina assim eu venho na minha mente o assunto do universo da criação quando vinha isso automaticamente eu recebia extremamente em bloco de muitas imagens que ela tinha uma certa inteligência na forma dela se expressar que traduzia a compreensão que me dava sim isso eu compliquei não não eu entendi e você conseguiu trazer para cá tudo que você aprendeu lá ou teve partes que você perdeu de informação de memória está dizendo não de conhecimento de entendimento da realidade da vida como você falou por exemplo da relação do tempo tempo e espaço passado presente futuro você entender o que é tudo em tudo interage nada está definido nem o presente nem o passado nem o futuro está definido está tudo interagindo entre si isso é um aprendizado que você trouxe mas ninguém te falou isso você percebeu lá eu tinha plena compreensão de que eu estava realmente entendendo tudo lá hoje em dia eu tento me aproximar disso e eu sei quando eu estou me aproximando dessa compreensão mas eu não eu não consegui trazer de lá tudo não certo você trouxe um conhecimento mas a percepção total daquilo você só viveu lá e não conseguiu trazer é muita coisa paradoxal sabe paradoxal como se fosse coisas opostas que são irreconciliáveis essa questão do tempo mesmo mas quando vem para cá o cérebro não consegue eu acho tirar sair desse paradoxo assim como o sistema de criação e destruição do universo você percebeu que é algo eterno que nunca teve início nem nunca vai ter fim e você conseguiu trazer essa informação também é isso teve mais alguma informação quando eu fui ler depois os grandes místicos a humanidade aí quando eu lia eu disse é isso eles também sabem sabem disso que eu estava vendo lá não que eu estou me comparando a eles mas eu acho que eu tive um gostinho assim e eu consigo reconhecer inclusive você falou no filósofo da idade média mas a ideia dessa criação e destruição constante do universo através de uma respiração divina digamos quando Deus inspira ele ele puxa tudo para dentro dele tudo desaparece quando ele expira tudo se cria só que isso é cíclico né isso nunca para da forma como esse Deus que a gente imagina ele é eterno tudo isso também é criação e destruição criação e destruição é um movimento eterno nunca teve início nem nunca vai ter fim isso é uma teoria cosmológica né e mas vem do do antigo da antiga Índia milhares de anos atrás os Vedas falavam isso eu já achei também esses paralelos também nessa área essa tradição também a primeira vez foi esse místico que eu te falei na Arabi depois eu fui até para a Turquia eu conheci algum surfe e tudo para tentar me aproximar mais disso mas eu li também místicos cristãos e tudo que essa ideia é bem dá para achar com facilidade é bom então eu acho assim da tua da tua experiência muito mais coisa a gente poderia retirar ali como aprendizagem ensinamento mas eu acho que dentro das nossas possibilidades aqui dos recursos que a gente tem não sei se teria mais alguma coisa que você gostaria de falar que não foi tocado sobre a tua EQM especificamente que a gente pudesse encerrar esta nossa conversa foi maravilhoso assim Paulo a nossa conversa eu assim a gente falou do mito da caverna da dificuldade que é essa experiência foi muito maravilhosa mudou minha vida mudou os rumos da minha vida tem tudo a ver com o que eu estou falando contigo com isso aí mas eu também tenho uma parte talvez pouco falada que é como é que é a vida depois de uma pessoa normal que precisa trabalhar precisa sustentar um filho depois de uma experiência dessa e é muito desafiadora eu acho que até é muito terapêutico para quem passa por isso a contar nesses relatos porque é muito difícil a gente ter isso dentro da gente o tempo todo e não encontrar pessoas que vão se abrir escutar sem julgamento e tudo mais então eu também eu acho que eu paguei um preço por ter vivido isso minha vida foi cheia de reviravolvos eu acho que ainda estou num processo de conhecimento eu não me sinto de forma alguma mais elevada ou qualquer coisa do tipo eu não me considero nem um pouco diferente das pessoas eu acho pelo menos que pelo menos cada pessoa em algum momento da vida vai ter pelo menos algum eventozinho que serve como um lembrete de algo maior entende enfim eu passei por muitos desafios e que é é uma tem sido uma jornada maravilhosa mas que nem sempre significa que é tudo maravilhoso assim na vida da gente o que eu posso garantir é que tem momentos que são muito profundos depois disso são momentos muito belos e que a vida fica com muito sentido ela é preenchida de sentido é isso eu queria acrescentar maravilhoso então a gente hoje fica por aqui já estamos aí conversando duas horas e meia quase e nós temos os limites do nosso corpo físico e mental e a gente precisa dosar as coisas para não exagerar e não perder energia demais então a gente hoje fica por aqui eu te agradeço muito a tua participação foi fantástico também inclusive pelo fato de você ser filósofo e ser professor de filosofia e ter esse conhecimento amplo que você tem aí a gente pode fazer muitas conexões isso foi muito muito legal mesmo eu que te agradeço Paulo muito mesmo maravilha é muito bom a gente aprofundar nesses assuntos e raramente a gente tem chance de conversar sobre isso nessa profundidade então fica na paz e até o nosso próximo encontro você e todos os que estão nos assistindo e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri